Questão sobre normas de circulação, dois silvos breves, esses dois silvos breves aqui é uma forma de sinalização sonora que o agente de trânsito usa ali, ele está com uma pita na boca, ele sopra e está sinalizando aqui com dois silvos breves. Significa que o condutor deve fazer o que em parar o veículo, seguir em frente com a tensão, diminuir a marcha ou acender as lanternas do veículo. Para quem ainda não decorou essa bagaça aqui, presta atenção, faz o joguinho da velha, sabe brincar de jogo da velha, não sabe gente? Não é possível, isso aqui é o negocinho para começar a brincar de jogo da velha, não é? Vamos fazer o x, as bolinhas aqui? Não, calma aí, você fez o joguinho da velha? Você vai pegar essa primeira coluna aqui e vai fazer assim, 1, 2, 3, não, 1, 2, 1, guardou? 1, 2, 1, podia ser 1, 2, 3 para facilitar a vida da gente, mas como nada é fácil, 1, 2, 1. Nessa coluna do meio, você vai colocar aquele programa que passa todo início de ano em uma emissora de TV, BBB, não, podia ser BBB para facilitar a vida da gente, mas não é, é BBL, Big Brother Londres. Pegou aí? Então, tu tem as dificuldades, pode ser 1, 2, 3, BBB, mas não é, é 1, 2, 1, BBL, Big Brother Londres. Isso aqui é um macete para você responder essa questão. Se você souber o macete, você vai passar na prova e vai morrer de rir. Se não souber o macete, você vai ser reprovado e aí vai ter que pagar de novo, não é? Então é só pagar de novo, o D, de novo. Só pagar de novo. Feito isso aqui, o seu macete está pronto. Vamos pegar aqui, vou mudar a cor da minha caneta. Vamos lá, 1, silvo breve, S de siga. É 1, silvo breve, está aqui, não é, são 2. Então eu já sei que seguir não é, porque seguir é 1, silvo breve. Está fora. Dois silvos breves, que é o que a questão está fazendo, é P de pare. Cadê o pare? Parar o veículo aqui. Achei a resposta miserável, hein? Um silvo longo é D de diminua. Cadê? Diminuir a marcha. Então essa aqui é a resposta dessa aqui, ó. Essa aqui. Seguir com atenção é aqui em cima. Parar o veículo é essa do meio aqui. Liguei para vocês, hein? Acender as lanternas nem existe mais. Existia um silvo que mandava a gente acender as lanternas. Mas não existe mais, esse foi excluído. Está colocado aqui para encher linguiça e para te confundir. Então prendeu aqui o macetinho? Não? Volta o vídeo e assiste de novo, que você vai aprender. Tenho certeza que você vai aprender. Questão sobre mecânica. Conjunto de engrenagens que permite ao condutor transmitir maior ou menor força ou velocidade às rodas. O motor trabalhando, ele gera força para esse veículo movimentar. O que vai ajustar a força ou velocidade do veículo não é o motor. É um outro dispositivo chamado aqui, que é um conjunto de engrenagens, né? Como é que chama esse dispositivo? Caixa de câmbio diferencial junto às homocinéticas ou eixo cardã? Vamos começar pelo que não é. Eixo cardã é um eixo que vai da caixa de câmbio até o diferencial. Ele não aumenta ou diminui força não, tá? Ele só transmite a força da caixa de câmbio até o diferencial. Junto às homocinéticas nem tem a ver com o sistema de transmissão. Fica ali no sistema de rodagem do veículo, na suspensão, direção na verdade. Junto aos homocinéticos que é na direção ali, é o que faz o ângulo da roda ali no sistema de direção. Não é. Diferencial também tem ali algumas engrenagens e fica no sistema de transmissão também. Só que ele não faz esse controle aqui de maior ou menor força ou velocidade não, tá? O diferencial só recebe a força que vem ele pelo eixo cardã, inverte o ângulo dela e joga para as rodas. Então não é. Caixa de câmbio é essa. Essa caixa de câmbio também é chamada de caixa de marchas. E se você pensar, você vai ver que transmitir maior ou menor força é a marcha. Quanto menor a marcha, mais força o carro tem. Quanto maior a marcha, menos força ele tem, porém mais velocidade ele tem. Então você tem lá, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta marcha. É velocidade. 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 E força. A primeira, pouca velocidade. Muita força. Muita força. A segunda, pouca velocidade. Muita força. A terceira, velocidade média. Média e a força média. E a quarta, velocidade alta. A força pouca. E a quinta, velocidade muito alta. E força muito pouca. Quase nenhuma. Está vendo? Então é assim que funciona o lance das marchas. Primeira marcha tem pouca velocidade, mas muita força. A segunda marcha tem pouca velocidade também. Muita força. A terceira marcha tem velocidade média, força média. A quarta marcha, muita velocidade, que precisa andar bem mais rápido, porém tem pouca força. Você está lá numa quarta, numa quinta marcha, meu querido, a 70, 80 por hora, você vai bem no plano. Começou a subir uma ladeira mais forte, ele não aguenta. O carro começa a perder velocidade e quer que você reduza a marcha. Tem que ir diminuindo a marcha para dar mais força para ele. É assim que funciona. Aproveitei para dar uma aulinha aqui de prática de direção. Quem vai fazer a prática depois já fica ligado. Questão sobre infrações e penalidades. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, é medida administrativa. Apreensão do veículo, a cassação da CNH, advertência por escrito ou recolhimento da CNH. Tem um macete que eu ensino no nosso curso, você pode aprender aqui. Toda medida administrativa começa com as letras R ou R. T. R ou T. Começou com R ou com T, é medida administrativa. Se não começar nem com R nem com T, é penalidade. Aí já é outra coisa. Bora ver? Está pedindo aqui medida administrativa, não é? Começa com A, começa com C, começa com A, começa com R. Recolhimento da CNH é uma medida administrativa. Resposta D, de dado. Assim fica bem mais fácil, não fica? Anote esse macete. Com certeza ele vai te ajudar muito. Sempre lembrando que as punições podem ser medidas administrativas ou penalidades. Tudo isso aqui, apreensão do veículo, cassação da CNH, advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, curso de reciclagem, tudo são penalidades. Começou com R ou com T, aí são medidas administrativas. Recolhimento da CNH, remoção do veículo, retenção do veículo, viram? Tudo que começa com R ou T, transbordo do excesso de carga, começa com T, aí é medida administrativa. E aí, está gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. A questão é sobre processo de habilitação. Qual documento autoriza o condutor a conduzir um ciclomotor? Bom, documento aqui está falando de habilitação, documento de habilitação. Nós temos hoje como habilitação, nós temos a PPD, que é a permissão para dirigir, que pode ser da categoria A ou B. Esse é um documento. Nós temos a CNH, que pode ser da categoria A até a categoria E. CNH pode ser qualquer uma dessas categorias. E nós temos a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. E é só isso mesmo, ela só serve para conduzir ciclomotor. Autorização para conduzir ciclomotor. Então a habilitação, o documento, a habilitação específica para conduzir ciclomotor, é essa bacana aqui, letra B de bola. CNH de categoria B autoriza a conduzir ciclomotor? Não. Isso aqui é para veículo de 4 ou mais rodas. CNH de categoria C? Não. Veículo de 4 ou mais rodas, acima de 3.500 kg de PBT, ou até 8 lugares. PPD de categoria B, CNH de categoria B e PPD de categoria B vai autorizar a conduzir o mesmo veículo. Então também não serve. Se fosse uma CNH de categoria A ou uma PPD de categoria A, sim, essa categoria A te dá o direito de conduzir um ciclomotor também. Mas o documento específico para você conduzir esse ciclomotor é ACC. Está aqui, letra B de bola. Questão sobre direção defensiva. Quando um sinistro, sinistro é acidente de trânsito, quando um sinistro ocorre em razão da má conservação do veículo, pode-se afirmar que o condutor foi imperito, ou seja, faltou perícia, faltou habilidade para ele dirigir e então o acidente aconteceu. Não é, não foi falta de braço, de perna, de habilidade, não é. Aqui foi má conservação, então não é. Ele foi imprudente. Eu sei que muitos de vocês teriam ido por essa aqui, imprudente, mas não é. A imprudência é quando não há problema com as circunstâncias, mas as ações do condutor fazem que a condução do veículo fique perigosa. Por exemplo, tem nada de errado com o veículo, tem nada de errado com a pista, com o trânsito, o tempo está bom, seco, sol, pista seca, tudo direitinho, mas o condutor está em excesso de velocidade. Veja bem, aí uma ação do condutor é o que está fazendo a circunstância ficar perigosa. Aí seria imprudência. Então a imprudência está relacionada à ação do condutor. Agora o negligente está relacionado a uma condição insegura. Condição insegura. E o condutor negligenciou, ignorou. Por exemplo, está chovendo e ele não estava em excesso de velocidade, mas também não reduziu a velocidade ao ponto de dirigir com segurança na chuva. Ou os pneus do carro estavam carecas e mesmo assim ele pensou, ah, eu vou devagarinho, aí não tem perigo. Veja bem, ele está devagar, ele não está correndo. Não foi a ação que fez a situação ficar perigosa. Foi o estado de má conservação do veículo, os pneus carecas. Então condição insegura é tempo, é a pista, é o veículo. Quando essa condição insegura é ignorada pelo condutor, a gente chama de negligência. Agora, quando não tem nada errado com as condições do veículo, da pista, do tempo, e são as ações do condutor que fazem aquilo ficar perigoso, aí é imprudência. Quando não é nem condição, nem ação, é falta de habilidade mesmo, aí é impericiar. O cara foi imperito. E na letra D fala que ele foi eficiente. Obviamente que não, né gente? Claro que ele não foi eficiente. Então aqui não é B, tá? A B é para a ação. O problema aqui foi o estado de má conservação, ele ignorou, então ele foi negligente. Letra C. Isso é chatinho, tá? Se você ainda tem dúvida, não fique preso só à análise da questão aqui. Não vai lá na aula de direção defensiva, onde eu falo sobre isso, e lá eu dou exemplos do que é imperícia, imprudência e negligência. Esse falta de eficiência aqui nem existe lá. Questões sobre normas de circulação. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido, você conseguiu imaginar? Tem um canteiro central, do lado de lá tem uma pista com várias faixas vindo, e do lado de cá tem outra pista com várias faixas indo. Três, quatro faixas, todo mundo indo na mesma direção. Ficarão as da esquerda, não diria nem que sejam as da esquerda, é a da esquerda, a faixa da esquerda, destinada à ultrapassagem e ao deslocamento de veículo com maior velocidade. É exatamente isso. A faixa mais à esquerda, está todo mundo indo na mesma direção, a faixa mais à esquerda é para ultrapassar, se ultrapassa pela esquerda. E ao deslocamento do veículo em maior velocidade. Quer andar mais rápido? Anda à esquerda. Quer andar mais devagar? Anda mais à direita. Essa é a regra. Seria essa a resposta então. Aos veículos lentos? Não, não é. Lento à direita, rápido à esquerda. Nós estamos falando aqui da faixa da esquerda. Então está errado. Deixa eu arriscar aqui. Ao deslocamento para a margem da esquerda da via, quando é devido à antecipação? Não. É óbvio que se você pretende sair da via pela esquerda, você vai usar a faixa da esquerda. Mas não é isso que o código fala. Quando aparece esse texto aqui, que foi copiado lá do código. Quando a pista, a gelamento, comportar várias faixas trans no mesmo sentido, ficarão as da esquerda. Já posso saber. Essa é a resposta aqui. Ele foi lá no código, copiou esse artigo, parou ele aqui, onde vem os três pontinhos. E daqui para frente, ele jogou na alternativa. Isso aqui é a continuidade disso aqui. O que está na letra A é continuidade do que está aqui. Se você pegar isso aqui, e colocar no lugar desses três pontinhos, e ler, quando uma pista de rolamento, comportar várias faixas trans no mesmo sentido, ficarão os da esquerda destinados à ultrapassagem, e ao deslocamento com maior velocidade, é exatamente do jeito que está escrito no código. Foi CTRL-C, CTRL-V. Letra C, o deslocamento para a margem da esquerda da via, quando é vir, já falei, né? Aos veículos que forem seguir em frente. Não. Até pode, quem está seguindo em frente, até pode usar a faixa da esquerda. Mas não é destinada. Lembra que eu falei que isso aqui é um CTRL-C, CTRL-V lá do código? Não é. Letra D, é a mesma resposta. Questão sobre normas de circulação. Isso aqui cai cinco em prova, está sobre essa matéria, se liga aí. Quando uma pista de rolamento, o que é pista de rolamento, gente? É a parte da via onde circulam veículos, né? A calçada é onde andam os pedestres, e a pista é onde andam os veículos. Quando uma pista comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, ou seja, imagina uma grande avenida com várias faixas de trânsito, todas indo na mesma direção. São as da direita destinadas. Então, naquelas várias faixas, tem veículo que anda mais rápido, ele precisa se posicionar em uma determinada faixa daquela, tem outro que anda mais devagar, ele precisa se posicionar em outra faixa daquela. E aí, as da direita são destinadas a quem? A ultrapassagem e o deslocamento de veículos de maior velocidade? Não. Quem quer ultrapassar, ultrapassa pela esquerda, não pela faixa da direita. Então, aqui está errado. Seria, então, o deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte? Olha, veículos de maior porte, normalmente, são os que andam mais devagar, né? Caminhões, ônibus, carretas, ou seja, são os veículos lentos. Então, isso aqui está batendo com isso aqui. Está bonitinho. Se a ultrapassagem, que é uma manobra que requer maior velocidade, é feita pela esquerda, é feita pela esquerda, a gente subentende que a faixa da direita é o oposto, daqueles que querem andar mais devagar, ou veículos de maior porte. Não é? Só pelo raciocínio a gente consegue chegar. A resposta é essa. Por que não é o deslocamento de ônibus? Somente. Porque a da casca de banana, 90% de chance da alternativa ser falsa. Não é só ônibus que anda na faixa da direita. Olha o somente aqui. Casca de banana. Pegadinha, está ligado, né? Exclusivamente, de novo aí, exclusivamente, somente, apenas. São cascas de banana. 90% de chance está errada. Então, a gente elimina. Essas duas últimas já dá para eliminar, só com macete. Se tiver que chutar aqui, chuta entre a A e a B. Está vendo como é que o macete ajuda? Letra B foi a resposta dessa. Mais um aí sobre normas de circulação. Quando a via comportar duas ou mais faixas de trânsito no mesmo sentido, e a da direita for destinada à circulação exclusiva de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão transitar pela faixa. Então, vamos lá. Vamos entender isso. Isso aqui foi copiado do Código de Trânsito Brasileiro. Então, o Detran foi lá no código, deu um Ctrl-C, Ctrl-V. Ele copiou um artigo lá que fala exatamente o que está aqui. Está vendo esses três pontinhos? Esses três pontinhos é porque o Detran cortou. O que continua completando isso aqui? É uma dessas alternativas. É uma delas. Então, a gente precisa encontrar aqui nessas alternativas o que completa. Agora, vamos entender a situação. Aqui está falando de ciclomotores. Ciclomotores são as cinquentinhas, né? As cinquentinhas, aquelas que exigem a CC para conduzir. Esses veículos, eles têm uma limitação de velocidade, não tem? Ele só pode andar até 50 por hora. Ou seja, eles se enquadram ali nos veículos lentos. Veículos lentos. E é só a gente lembrar. Na pista, com várias faixas na mesma direção, no mesmo sentido, a faixa da direita é que é adequada para o veículo andar devagar. Enquanto a da esquerda é adequada para quem quer andar mais rápido e fazer ultrapassagens. Confere, a gente ultrapassa pela esquerda. Então, a direita é para quem quer andar mais devagar. Como esses ciclomotores só andam até 50 km por hora, até 50 km por hora, eles se enquadram aqui nos veículos lentos. Então, eles têm que andar à direita. Só que veja bem, aqui está falando que a faixa da direita é destinada à circulação exclusiva a outro tipo de veículo. Aí você pode imaginar o que você quiser. Imagine que o órgão de trânsito pegou aquela faixa da direita e destinou exclusivamente à circulação de ônibus. Isso é muito comum. Eles colocam os corredores de ônibus, ele só pode circular ônibus. Aí, se o ciclomotor transitar por ali, assim como qualquer outro veículo que transitar por ali, vai estar cometendo infração de trânsito. Não pode, ali é só ônibus. Imaginou isso? O ciclomotor deveria andar pela direita, pela faixa da direita. Só que essa faixa da direita é de circulação exclusiva de outro tipo de veículo. Aqui eu dei o exemplo do ônibus, mas poderia ser qualquer outro veículo. Está táxi, caminhões. Normalmente vai ser ônibus mesmo. E aí? Esse ciclomotor não pode andar mais na faixa da direita porque ela é de circulação exclusiva de outro veículo. Onde que ele vai andar? Os ciclomotores deverão transitar pela faixa da direita. Da direita não dá. Já falou que aqui é da direita exclusiva. Então, está fora. Adjacente à da direita. Olha, eu já sei que pela direita não dá. Mas na faixa coladinha nela, que é a primeira anterior, essa bacana aqui, adjacente, eu posso. Então, esse termo adjacente, entenda como coladinha. É a primeira faixa que está coladinha na da direita. A da direita eu não posso não, mas aqui vem coladinha nela eu posso. Então, esse adjacente aqui, você vai entender como coladinha. Ficou bom? Memoriza isso, hein? Adjacente, paralela ali, coladinha, anexa da direita. Essa é a resposta. Então, se você for no código de trânsito e buscar, pesquisar, você vai ver que lá tem esse texto aqui. E aqui, onde estão os três pontinhos, entra essa parte, adjacente à da direita. Olha que coisa linda. E aqui, falar mais esquerda da pista, não, é a faixa da esquerda para veículos rápidos. O ciclomotor não anda rápido, então está fora. Adjacente à da esquerda, ou seja, coladinha na da esquerda, não. É adjacente à da direita. Se eu não posso andar na da direita e pela exclusiva para ônibus, eu vou andar na primeira, próxima dela ali, a mais pertinho dela, que é adjacente à da direita, letra B. Então, aqui está fora, confirmada a letra B para você. Viu que era difícil? Ficou fácil agora, não é? Questão sobre sinalização viária. Diante de sinais de advertência, você... E aqui não está falando exatamente placas de advertência, não, está falando de sinais de advertência. Qualquer coisa na via que te transmita a sensação de advertência, algo perigoso. Quer ver um exemplo? Você está dirigindo uma rodovia, você vê galhos, arbustos espalhados no meio da pista, o que você entende? Opa, tem uma advertência e alguém está me advertindo, me alertando. Esse advertência é um alerta. Alerta sobre o quê? Sobre riscos, riscos, perigo, não é? Então, diante de sinais de advertência, de alerta, risco de perigo, o que você deve fazer? Redobrar, não é nem dobrar, não é? Redobrar a atenção e adotar uma postura segura. Coisa linda. Ok, qual que eu devo fazer? Certamente essa é a resposta. Aqui, aumentar a velocidade. Gente, onde é que eu vou aumentar a velocidade? Sendo que tem uma situação de risco. Não faz sentido. Então, letra B está fora. Parar rapidamente seu veículo. Como assim parar rapidamente o veículo? Depende da circunstância, né? Se for uma situação onde a pista está totalmente obstruída, se já se deparou com o problema, não tem como seguir em frente, parar o veículo, tudo bem. Esse rapidamente aqui, dependendo da circunstância, pode até provocar um acidente com quem vem atrás. Ele vem colítico à traseira do seu carro. Diria que isso aqui está um meio certo. Depende da circunstância. A questão não trouxe essa circunstância. E esse rapidamente aqui também ficou com o pé atrás. Então, entre A e C, eu vou ficar com a letra A, né? Já eliminei a C aqui. Letra D. Acende as lanternas do seu veículo. O que é lanterna? São aquelas luzinhas fraquinhas que tem na frente. Não é nem o farol baixo, não é só o faroletezinho ali. E as luzes traseiras, vermelhas, aquelas lanternas. Isso aqui eu uso à noite. Então, você deve fazer o quê? Acender essas lanternas? Você até pode fazer isso. Mas será que... Em que circunstância isso seria adequado ou representaria uma melhoria da condição? Acho que pouco, né? Pouco. Não vai depender do caso nenhum. Se fosse pelo menos saindo de os faróis ou pisca-alerta, ou coisa assim, eu botei aqui um meio certo também. Entre uma totalmente certa, que é a letra A, e uma meia certa, vocês vão ficar com qual? Com a letra A, né, gente? Arrisquei a D, eliminei ela, ficamos com a letra A. Então, fica ligado nisso. Na hora da prova, vai ter situações assim que você fica na dúvida. Será que é aquela ou será que é essa? Então, você analisa. Redobrar a tensão. Lindo. Tem meio certo aqui no redobrar a tensão? Não tem. Adotar uma postura segura. Lindo. Tem meio certo nisso aqui? Não tem. Então, é ok. 100% ok. Agora, eu vou ver aqui. Parar rapidamente. Já meti um meio certo. Acender as lanternas, se fosse pelo menos os faróis ou o pisca-alerta. Então, eu botei um meio certo também. Entre os meios certo e o certo, você vai ficar com qual? Tem que saber fazer essa análise aí na hora para não ficar em dúvida e chutar de qualquer maneira. Questão sobre meio ambiente. Qual é o órgão responsável por controlar a qualidade do ar? Aqui, na letra B, a gente tem o PROCONV, que é um programa de controle da poluição do ar causada por veículos. Viu? O PRO é de programa, o CON é de controle e o V é de veículos. Então, controla o que dos veículos? A qualidade do ar. Só que isso aqui não é um órgão. Isso aqui é um programa, é um trabalho, é uma iniciativa executada por algum órgão. E como a gente está falando aqui de qualidade do ar, isso é uma questão ambiental. E a gente sabe que vai ser um órgão ambiental que vai cuidar desse PROCONV. PROCONV e ambiental estão alinhadinhos. Qual é o órgão nessa relação aqui que vai cuidar desse PROCONV? Aí é muito fácil. Os órgãos ambientais começam ou terminam com a letra AM ou MA. Pode começar ou terminar, tá? Esse é o macete. Anota aí. Todo órgão ambiental começa ou termina com AM ou MA. Bora ver? Aqui não começa com AM nem MA. Também não termina com AM nem MA. Então, esse aqui está fora. Aqui não começa com AM nem MA. Também não termina com AM nem MA. Então, está fora. Aqui não começa com AM nem MA, mas termina com MA. Então, eu achei o órgão ambiental aqui entre os quatro. Esse é o órgão que vai cuidar do PROCONV, que é o que cuida aqui da qualidade do ar. Está vendo como é que a gente vai amarrando as ideias? Isso ajuda a gente a entender e memorizar melhor? Se eu simplesmente chegasse aqui para você e dissesse, ah, o órgão é o CONAMA. Você não ia conseguir fazer essas amarrações de ideias. Não ia aprender uma setinha aqui do AM e do MA. Beleza? Então, reveja essa questão algumas vezes até você memorizar isso. Se cair um pouquinho diferente disso na prova, você vai ser capaz de responder e acertar. Obrigado. Obrigado.